Oi! Vímax Vímax Elginç Eriks Uram Vímax Elginç Vímax eu deixo em que não haja que nãoimm eu deixo eu deixo nós vamos eu deixo eu deixo eu estou... eu estou... eu estou... Não há gelmo, não há gelmo. . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vinha. Amém. Amém. O que é isso? E aí, o que é? É um bom. É um bom. E aí, a gente se vê. A gente se vê aqui. Eu, a gente se vê aqui. Olha, a gente se vê aqui. Olha, olha. Olha, olha, olha. Não se preocupe, não se preocupe. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.